Dino Messias, hoje com seus raios de luz a transformar em bênçãos especiais para aqueles que aqui vêm em busca de socorro espiritual. Estamos, Mestre Jesus, mais uma vez entregando a ti tudo aquilo que lhe pertence. Que é, Mestre Jesus, o nosso amor, a nossa reverência por ti. Que possamos, Mestre Jesus, em teu santo divino e eterno nome, seguir a nossa caminhada, não esquecendo suas pegadas, seus raios de luz, a nos mostrar o caminho nesta grande jornada. Caminho este que pode ser sintetizado, o amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Eis que, Mestre Jesus amado, neste dia memorável, deixamos aqui registrado estas palavras de gratidão, porque aqui é um lugar abençoado. E assim, Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos a sua presença, amiga. O amigo em Jesus, que prefere deixar o nome de apenas amigo, para não despertar maiores comentários, mas que se faz presente aqui e agora, através destes raios de luz das mãos misericordiosas de Jesus.